Oi gente, um momento triste para a TV Globo, para o humor, para as novelas, para a TV brasileira. O ator Antônio Pedro morreu nesse domingo 12 aos 82 anos de idade. Além de ator, Antônio Pedro foi diretor, roteirista, produtor, humorista. Ele participou de diversos programas da TV brasileira, fez muito sucesso na Escolinha do Professor Raimundo e também na novela Sassaricando. Estreou na Tupi em 1969 em Superplá. Em 1972 fez sua carreira na TV Globo, na novela O Boff. Continuou, brilhou em Sassaricando, Escolinha do Professor Raimundo, Caça Talentos ao lado da Angélica em 1996. Fez bebê a bordo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, seu último trabalho para a TV tinha sido em Zorra Total. Ele morreu vítima de insuficiência cardíaca e renal. Aos 82 anos de idade, que descansem em paz. Aproveita e manda sua mensagem, bloco social. Te luto. Tchau, tchau.